Olá, vamos olhar hoje o meu segundo computador compatível com o Apple II, o TK-30002E da MicroDigital. É um computador que é compatível com o Apple IIE, então é interessante contar um pouquinho a história do Apple IIE. O Apple II Plus foi um grande sucesso e depois dele a Apple resolveu apostar as fichas no Apple III, que era um computador com a pegada mais empresarial, mas eles tiveram alguns problemas aí de produção, de projeto no começo da vida dele, ele também não tinha como prioridade a compatibilidade com o Apple II Plus, então ele acabou não fazendo o sucesso esperado. A Apple tinha a estimativa de que em seis meses o Apple III teria levado a descontinuação do Apple II Plus, isso não aconteceu, eles ficaram enrolando um bom tempo, nesse meio tempo o Wozniak tinha já se afastado da Apple, o Jobs estava mais interessado com interfaces gráficas, então tinha o Lysa, tinha o Mac, e somente três anos e meio depois do Apple II Plus foi que eles lançaram o Apple IIE, que era realmente o herdeiro do Apple II Plus, onde não era nada assim exatamente revolucionário, era mais uma evolução, onde ele tentava incluir uma série de características que o pessoal estava tentando colocar através de acessórios aí no Apple II Plus. A primeira coisa que tinha é a parte do teclado, esqueçam isso aqui por enquanto, o teclado principal, o Apple IIE foi o primeiro a sair de fábrica com suporte a letras minúsculas, hoje em dia parece uma coisa tão óbvia, mas o Apple II Plus, em princípio de fábrica, só suportava letras maiúsculas, ele também tem auto repetição, o Apple II Plus ele tinha uma tecla Repete, que ele tinha que apertar junto com a tecla para duplicar, ele tem algumas teclas a mais, em particular ele tem duas, que é a maçã aberta e a maçã fechada, a micro digital não botou, é claro, uma maçã, botou uma bolinha. Além do teclado, uma outra grande diferença foi na parte interna, eu vou abrir aqui, o meu não é exatamente feito como um Apple IIE, mas eles resolveram otimizar a placa, na placa do 2 Plus o que o Wozniak fez foi se concentrar em usar chips comuns, enquanto que já no 2E a Apple quis tentar reduzir a quantidade de chips, então para isso ela criou dois chips proprietários aí com parte do circuito. Outra mexida aí para reduzir a placa foi ao invés de usar chips de memória de 16K por 1, usar chips de 64K por 1, então a configuração básica de um Apple IIE já era 64K, ele já tinha internamente o circuito, que no 2 Plus tinha que ser no slot zero, o chamado Language Card, que tinha o chaveamento de banco, para você poder subir a memória até 64K. Então ele não tem esse slot zero, mas em compensação ele tem, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho o ângulo, vamos ver melhor ali a placa, a gente tem aqui uma plaquinha no slot que eles chamam de slot auxiliar, o slot auxiliar aí ele tem duas finalidades, em primeiro lugar é a parte das 80 colunas, o Apple II Plus só gerava vídeo de texto com 40 colunas, existiam algumas placas de expansão para botar com 80 colunas, eram placas que geravam vídeo independente e chaveavam entre um e outro. Aqui o circuito de vídeo foi alterado para ele ser capaz de gerar 80 colunas, porém na configuração básica você não teria a memória para isso. Então a primeira coisa que você poderia botar nessa placa auxiliar era uma placa de 80 colunas, que basicamente tinha a memória, memória pequena até 1K, para poder armazenar os caracteres, chaveamento de blocos aí, poder botar lá os 80 caracteres. A segunda coisa, a versão aí que eu tenho é a expandida, onde aí ele põe 64K de RAM, então você fica com um total de 128, e além disso, esse 64K tem aí uma parte que está equivalente, ele é paralelo, digamos assim, à memória de vídeo, memória gráfica, então ele suporta o chamado dupla alta resolução gráfica, onde ele chegava a 560 pontos de largura, então a resolução respeitável, isso com 16 cores, isso era algo que já ficava competitivo com o PCI-BM, que na época tinha lá a CGA, que tinha um módulo de 640 pontos na horizontal, porém só monocromático. Então a microdigital, quando ela foi projetar o TK-3002E, uma das dificuldades que ela teve foi justamente fazer a engenharia reversa dos dois chips custom que a Apple tinha feito, eles conseguiram fazer e geraram chips equivalentes, então, do ponto de vista da placa de sistema, o TK-3002E é altamente compatível, eu pelo menos nunca ouvi falar de nenhuma incompatibilidade assim grande em relação ao Apple 2E, curiosamente, o que a Wikipédia menciona aí como problema de compatibilidade, é na parte do teclado, que no Apple 2E, ele vinha com o teclado principal e tinha a opção de você ligar no conector um tecladinho numérico, eles resolveram colocar também, já colocar o teclado numérico direto aqui no micro, e mais ainda, resolveram acrescentar o recurso de poder programar o teclado, ter um suporte aí, algumas letras, acentuação, não ser cedilha, só que, com isso, eles colocaram um Z80 aqui nessa parte do teclado, por outro lado, eles acabaram perdendo um pouco de compatibilidade, então, tem algumas coisas que não funcionavam exatamente igual ao Apple 2E, e também tinha aí a ausência de uma tecla, no tecladinho numérico da Apple, eles tinham uma tecla Enter, e essa tecla Enter não existe aqui, e nenhuma delas é equivalente direto a ela, então, aparentemente, parece que existiam alguns softwares que sofriam com isso, eu nunca enfrentei aí essas coisas. Vamos agora tentar ligar, vamos ver se vai funcionar, vamos ver como é que está isso aqui. Então, vamos ver se eu dou sorte aqui na parte prática, eu coloquei dois cartões aqui no slot, no slot 6 está a interface de disco, no slot 7, no slot 4, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, no 6 é a interface de disco, no 4 está aqui a placa Z80, vamos ver se eu consigo fechar isso aqui, sem fazer muita bagunça, sem destruir nada, tem umas travinhas aqui que já foram para trás, então, aqui está o meu velho drive, aqui está o meu monitorzinho, e eu vou tentar, em primeiro lugar, o meu software padrão, o meu de teste para a Apple, é o Karateka, né? Então, vamos botar ele aqui, vamos ligar ali atrás, vamos ver se as coisas estão funcionando, TK-3000 2G, que é um bom sinal, está aí, dá uma puçadinha, para quem viu o meu outro vídeo, o link está aí em cima, sobre o meu, o Nitron Up 2, não vem que a diferença é que aqui, aparecem umas cores, vamos lá, o problema que eu tenho, é que o teclado aqui, desse micro, está realmente falhando bastante, então, eu nem vou tentar muito jogar o Karateka, vou só mostrar que ele entra, mostrar que ele vai estar, ligeiramente colorido, para a tecla que apareceu, amarelo, aí tem toda a historinha, deixa eu cortar a historinha, ó, 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 tá aí, o nosso amigo Karateka, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra demonstração, ver se eu consigo, um, dois, reset, vamos ver se vai dar certo, tá aí, ó, o vídeo não está, peraí, está dando para ver, ó, então, tá aí, deixa eu fazer o seguinte coisa, eu devia ter feito isso no Karateka, mas Karateka, deixa eu tentar dar aqui um zoom, na telinha, espero que esteja dando para ver aí, tá ali, Apple II CPM, certo, ele chega a falar 56k, ele tem 64k de RAM, ele está usando para isso, mas ele é, o CPM é a versão 56k, a curiosidade, eu tenho esse disco, vamos ver se eu vou conseguir digitar aqui, eu estava vendo, tem alguns programas aqui, um deles, tá ali, cópia single drive, versão 0.02, DQSoft 85, tá aí uma prova de que eu uso, o nome DQSoft, desde os anos 80, deixa eu virar o disco, lembrando que é, nosso amigo aqui, é face simples, então, quando eu mudo de face, é como se fosse outro disco, eu estou, aproveitando, apelando aqui, né, é um disco de face simples, eu fiz aqui, o furinho aqui do outro lado, para ele poder, funcionar do outro lado, completamente fora das especificações, mas funciona, depois de todos esses anos, o disco ainda está funcionando, se eu lembro direito, Ctrl C, é isso, Ctrl C, que faz ele logar o disco, e nesse disco aí, tem uma coisa curiosa, vamos ver se eu consigo digitar, o motor, opa, turbo, e está aí, uma relíquia, diretamente dos anos 80, para vocês, o turbo Pascal, versão 2.00A, CPM 80, copyright, 83, 84, da Borland Inc, certo, o terminal que ele está usando, o terminal é CPM, quer não incluir, pensagens de erro, está aí, a IDE, do turbo Pascal, aquele tempo as coisas eram, um pouco diferentes, você tem que apertar ali um E, entrar no editor, digitar o programa, depois você aperta, sai, aperta o C para compilar, se encontrar algum erro, ele para no primeiro erro, depois para você rodar, você tem o RAN, certo, eu vou simplesmente tentar sair fora, se a letra Q colaborar, colaborou, então está aí, uma demonstração meio rápida, ele ainda está funcionando, o teclado dele está precisando aí, alguma limpeza, reparo, sei lá, para as teclas funcionarem de forma mais, mais sistemática, então está aí, funcionando, o TK-3002E, da micro digital, diretamente dos anos 80, é um micro compatível com o Apple 2E, funcionando aí, depois de todas essas décadas. e aí, tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma